Começo aqui, e meço aqui este começo. A primeira pergunta que a gente queria fazer seria sobre essa questão de discussão acerca da modernidade. Esse texto do Rouanet, onde ele coloca o conceito de neomoderno, sendo muito discutido, a gente queria saber sua opinião sobre isso, sobre esse conceito, sobre a própria discussão que ele levanta. Eu, de fato, conheço o trabalho ensaístico do Rouanet e admiro e aprecio esse trabalho, inclusive a tradução que ele está fazendo para a Brasilense de Ensaios do Beneme, o livro dele sobre Beneme e Freud, Édipo e o Anjo, o trabalho, o texto introdutório ao livro sobre o drama barroco. Agora, este texto específico sobre o conceito de modernidade eu não li, não tenho presente no momento. Eu posso, mas o problema me preocupa de muito tempo, e eu, de certa maneira, sobre esse problema, eu escrevi um ensaio cuja oportunidade nasceu de eu ter sido convidado por Otávio Paz, e, sobretudo, pelos organizadores da homenagem que se fez no ano de 1984, no México, no Instituto Nacional de Belas Artes, a Otávio Paz, pelos seus 70 anos, houve um simpósio em torno de Otávio Paz, com a presença de vários escritores convidados, sobretudo escritores que tinham relação de amizade ou de trabalho com o Paz, e a mim tocou neste simpósio, que teve várias apresentações, leituras de poemas e comunicações e debates, como me coube falar sobre vanguarda e modernidade. Foi nessa ocasião que eu escrevi, apresentei nesse simpósio, foi publicado na revista Voileta de Otávio Paz, e depois eu publiquei em duas partes, no folhetim, esse texto, como é que é? Da morte, da arte à constelação, o poema pós-utópico. E aí, então, eu discutia esse problema do pós-moderno, e, sobretudo, fazia um diálogo, porque havia uma conexão com os trabalhos do Paz, e o meu propósito no texto, inclusive, era estabelecer uma relação dialógica, dialogal, com o texto do Paz, que está traduzido em português pela Nova Fronteira, Os Hijos de Lima, Os Filhos do Barro, acho que foi assim que foi traduzido para o português. Então, Paz, ali, ele trabalha o conceito de pós-moderno, que ele usa, assim, a falta de outro, o mais melhor, mas que ele elabora fazendo, através desse conceito de pós-modernidade, uma tentativa de descrição do que seria, qual seria a nota distintiva da situação atual da poesia e das artes, e ele vê essa nota distintiva na crítica ao futuro e na recuperação do presente, dizendo que durante, bom, é uma velha tese do Paz, de que a poesia aspira a encarnar-se na história, mas, por uma espécie, assim, de dissídio, até agora, não resolvida de poesia e história, ela não consegue ultimar esta encarnação. Então, a poesia tenta se encarnar na história, mas nunca acontece essa encarnação plena, e há sempre esse dissídio, essa divergência, esse conflito. O poeta aspira a encarnar-se na história, o poeta aspira a que a poesia se encarne na história, procura ser solidário e não solitário, na verdade, mas isto, esta coincidência não ocorre. E exemplos seriam, por exemplo, exemplos recentes seriam o caso do surrealismo, por exemplo, movimento do qual o Paz foi participante, foi, inclusive, muito ligado ao Breton, que, numa primeira fase, os poetas surrealistas se declaravam surrealistas e marxistas. Quer dizer, foi um movimento de revolução não apenas poética, mas de revolução na vida, inclusive na posição política. E logo surgiu a impossibilidade de coexistir com o marxismo na sua versão soviético-stalinista. Então, a ruptura, a tentativa de adotar o marinho trotskista de alguns surrealistas, o próprio Paz teve um... que, muito jovem, viveu a peripeste da Guerra da Espanha, teve também uma componente anarco-totskista também na sua formação. Mas, enfim, este é um exemplo curioso de que a poesia quequista, o surrealismo, o Breton, e, no início, tentou fazer causa comum com o comunismo, não conseguiu e houve a ruptura mais uma vez. Outro exemplo bastante característico, este no âmbito da própria poesia russa moderna, está no caso dos futuristas russos, na verdade, que eram os artistas da Revolução, não apenas na poesia, nas artes plásticas, no teatro, em todas as dimensões, eram aqueles artistas que estavam ligados à Revolução, antes, inclusive, da Revolução eclodir. Na verdade, todos eles achavam que a Revolução ia realmente ser um espaço operatório propício artista de vanguarda, porque uma nova sociedade exigia uma nova arte. Realmente, no começo da Revolução, conseguiram postos importantes, Kandinsky, Maguevich, por exemplo, dirigiram instituições. Enquanto foi comissário da cultura Lunacharsky, que era um homem amigo do Mayakovsky, aberto à cultura, isto foi possível. No momento em que as condições começaram a indicar a emergência do stalinismo, isto se tornou impossível, esses artistas se dispersaram, foram obrigados, alguns se migraram, outros ficaram impedidos de trabalhar, houve alguns que sofreram repressões violentas, e assim por diante. Então, mais uma vez, também, esse momento utópico em que a poesia quase, no caso do formalismo russo, houve um momento de encarnação mesmo, houve um momento em que o futurismo estava no poder, era o futurismo a arte da nova Revolução. E os artistas do passado, todos aqueles que estavam ligados à ideia burguesa. Então, foi realmente um momento extraordinário e curto. Então, se confirma, mais uma vez, essa observação do Parque, de que essa tentativa é sempre malograda, se não a curto, quase que a médio prazo. A tentativa de... Porque a arte, basicamente, ela será solidária, e deve ser solidária, mas ela deseja ser livre. Ela não pode abdicar da reivindicação de liberdade, sem o que ela se transforma em arte dirigida. Daí o conflito entre arte e história. Como eu digo, é necessário reivindicar, ao mesmo tempo, pão e malarmê. Porque se a gente reivindicar pão e depois dizer, não, você... Ah, lute pelo pão que depois você terá malarmê, pode ficar certo que você não vai ter malarmê nunca e o pão vai começar a escassear num certo momento. Ou, pelo menos, você vai só poder comprar pão de lor nos magazines da nomenclatura. Não é verdade? E tem que comer pão duro, quem não esteja nessa. Agora, eu pensei... Então, o Paz vê o conceito de pós-moderno em termos desta crítica ao futuro, que eles nos prometeram, as ideologias nos prometeram paraísos geométricos no futuro, e, em termos disso, dessa promessa, esqueceram do presente. O presente era sempre posto entre parênteses, exigia-se, eram exigidos sacrifícios do presente em nome desse paraíso futuro, e o paraíso se transformava numa espécie de pesadelo totalitário ou numa espécie, assim, de desfiguração geométrica do paraíso prometido. Ele via esse... Esse é o esquema de reflexão do Paz. Quer dizer, em nome do futuro se faz o veto, o interdito do presente. Fica-se deixando de curtir o presente para viver um futuro que é prometido e defraudado no momento que ocorre. Ele disse, as novas gerações descobriram o presente, descobriram o corpo, descobriram e não estão interessadas mais nesta hipóstase político-teológica de soluções paradisíacas. Querem viver o aqui e o agora, na verdade, e a poesia reflete isso. Os movimentos de vanguarda, e eu incluo nesses movimentos a poesia concreta, são movimentos que, para serem movimentos de vanguarda e terem direito a esse nome, eles incluem uma perspectiva utópica. Quer dizer, ninguém vai fazer como nós fizemos no Brasil, por exemplo, nos anos 50. Três poetas que tinham temperamentos artísticos diferentes, como o meu irmão Augusto, que apesar de meu irmão e profundamente ligado a mim, afetuosamente, são eu e eles, são uns temperamentos muito diferentes. Temos opções muito diferentes, temos competências muito diferentes. O Augusto, por exemplo, ele é um artista intersemiótico. Ele transa com a mesma facilidade música, pintura, design e o verbal. Eu sou um artista do verbal. O meu é a linguagem. Quer dizer, eu estou... a minha maldição é linguística. O Décio, por exemplo, ele tem duas competências. Ele é do verbal e é um designer, um artista plástico. Tem uma imaginação também neste campo. Eu gosto muito de pintura, sem dúvida, incluindo meus trabalhos teóricos. Curto muito música. Tive muito contato com a música de vanguarda, desde os tempos do Keoroyter, em São Paulo, até eu conheci pessoalmente Boulès, Stokowski. Estive sempre em contato com músicos de vanguarda, no Brasil e no exterior. Incorporei reflexões e até problemas estéticos, como, por exemplo, o problema do aleatório, que foi suscitado primeiramente, teoricamente, pelos músicos como Boulès e Stokowski. Eu utilizei isso em poemas meus, como, por exemplo, Alia, variações semânticas. Trabalhei com as dimensões do visual, quando eu explorava o sintático dentro da poesia concreta. Mas o meu caminho, antes e depois, é um caminho do verbal. Eu tenho uma tendência barroquizante na minha poesia, que é anterior à fase concreta, e que é recuperada nas galáxias, que é de 63. Agora, três poetas com temperamentos e competências diferentes, de repente, e mais alguns que também se nos ligaram a nós, reduzem essas diferenças individuais, rasuram essas diferenças em pó de um projeto coletivo, que era otimizado no pensamento de que se iria instaurar na poesia brasileira uma nova linguagem comum, correspondente também a uma nova sociedade mais solidária, mais justa, etc. E aquilo, não por acaso, foi nos anos 50, na época do governo Juscelino. Que foi, eu tenho bem lembrança disso, porque depois eu vivi o problema da ditadura, foi o momento mais aberto. O Juscelino voava, todo mundo criticava, e ele era um jeito tolerante à crítica, ele era um homem, era um liberal, progressista, uma pessoa que, quando tinha... Eu nem conheci pessoalmente Juscelino, não tenho nenhuma relação com o poder, nunca tive. Acho que o poder deve ficar distante do poder, deve ficar à margem do poder. Pode, inclusive, ser amigo de um político, mas não deve servir ao poder. Essa é a minha posição pessoal. Não faço nem crítica a quem tem a outra. A minha é essa, não deve, deve estar à distância do poder, se possível, se não for possível de outra maneira, tem uma outra profissão. Vai ser pediatra, como o William Carlos Williams, ou vai ser, como foi o, vamos dizer, vai ser, enfim, engenheiro, como foi o Clísio da Cunha, enfim, há muitas outras opções. Pode também ser professor universitário, trabalhar em leite, trabalhar num meio de comunicação. Agora, preferencialmente, não seja um artista ligado ao poder, porque isso vai ser cobrado dele em algum momento. deve ter que ter o seu espaço de liberdade, garantido. Há casos extraordinários do Goethe, que foi um burocrata de alto nível, e conseguiu, por um problema de genialidade, transformar isso em virtude. E terminar, na verdade, fazendo o Demo ser atraído pelas, nas últimas coisas dele, ainda teve aquela capacidade que rompia todas as estruturas, de transformar e fazer com que as almas dos pecadores fossem resgatadas pelo fato do Demo ser pervertido pelo seu amor em confesso aos andrógenos, e os anjos do couro que baixavam do céu despejando rosas. Realmente, este era um Goethe, de fato, podia ser burocrata, mas era um subversivo na alma. Geralmente afeta, há sempre problemas ali. Então, eu acho que deve haver esse distanciamento. Agora, entendo que, voltando, retomando o fio da meada deste pós-moderno, entendo que, na situação do movimento de vanguarda, existe sempre esse projeto utópico, algo futurológico, que tem uma perspectiva de otimização. entende que, a um certo momento, esta anonimização do poeta, esse é o termo, a redução das diferenças em prol do coletivo, vai ajudar a criar uma nova linguagem comum que servirá a uma sociedade redimensionada. Nos anos 50, havia esta perspectiva, digamos assim, de liberdade, de possibilidade de novas experiências de convívio social, abertas pelo governo Juscelino Kubitschek, que foi um governo liberal progressista, em muitos níveis. Eu parto, inclusive, no meu trabalho, de uma reflexão, de um estudo, feito pelo professor Celso Laffer, da política econômica do governo Kubitschek. Certamente foi uma tese doutoral que ele preparou na universidade, nos Estados Unidos, foi na universidade de... Deixa eu ver se eu me recordo exatamente qual foi... de Cornell, onde ele foi, contemporaneamente, aluno de Anna Arendt e Octavio Paz. Eu me refero, inclusive, a Celso Laffer, porque foi ele quem me introduziu a obra do Paz, por exemplo. Então, esse trabalho a que eu me refiro, é uma análise da política do Juscelino, vista do ponto de vista da sua política econômica. E mostra esse aspecto, o tipo de pacto, de maior liberdade, de maior, inclusive, ingresso, que houve no governo Juscelino, da participação popular, à vista, exatamente, de certas componentes, muito específicas daquele momento. Bom, isso tudo, para nós, jovens poetas, nos anos 50, embora nós estivéssemos fazendo uma poesia à margem do poder, que não tinha nenhuma relação, como eu digo, direta, com essa situação, era uma perspectiva de que acontecia alguma coisa de novo no Brasil. Era um momento de um certo otimismo, assim, vivencial. Havia a construção de Brasília, que era uma espécie, assim, de... De repente, enquanto, por exemplo, Max Bill, que era o escultor suíço concreto, ligado à Escola Superior da Forma, em Uno, e que era o escultor que tinha ganho com a unidade tripartita, o prêmio da Bienal, se apresentava como também, e era também, um arquiteto, mas não tinha possibilidade, mal tinha a possibilidade de fazer uma casa, tinha que fazer maçanetas, desenhos industriais, etc. De repente, o Niemar construiu uma cidade inteira, uma capital, não é verdade? Então, isso mudava, era uma mutação de quantidade e qualidade que abriu uma perspectiva muito especial da época. Não é à toa que, por exemplo, o Manifesto da Poesia Concreta, que reúne pontos dos nossos vários trabalhos publicados desde os meados da década de 50, se chama Plano Piloto para a Poesia Concreta. É realmente uma referência ao Plano Piloto para a Brasília, do Lúcio Costa e do Niemar. Então, quer dizer, nessa perspectiva, havia a possibilidade de se pensar uma nova linguagem comum para a poesia, que permitisse, inclusive, a dimensão do engajamento poético em determinados momentos, quando isso fosse operacional e necessário por contingências da conjuntura, sem abdicar da informação estética, sem abdicar do novo, por um momento, por exemplo, do salto participante, que é a poesia concreta, pensou o engajamento, não como um violão de rua ou como fazer poesia panfletária, não, manter o novo e, sem abdicar do novo, fazer uma poesia que tivesse propósitos, vamos dizer assim, engajer de tipo revolucionário, fazer uma poesia de encargo social, mas sem abdicar, que, aliás, é um problema dificílimo, não é verdade? Como fazer uma poesia de encargo social sem abdicar da inovação estética? Aquele lema que nós recuperamos do Mayakovsky, que hoje é tão repetido, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. O característico que caracteriza os dois maiores poetas participantes do nosso tempo, que são, no meu ver, Mayakovsky e Brecht, é o fato de que ambos, na sua poesia participante, no Mayakovsky, quase genericamente, no Brecht, em grande medida, aliam novos conteúdos a novas formas. Não é verdade? Bem, então, nesse contexto da poesia concreta, havia essa dimensão generosa, futurológica, que se exauriu, na medida em que, com o tempo, a circunstância histórica foi ficando outra. houve toda uma espécie de desilusão ideológica. Os fatos alteraram muito essa perspectiva, não só a nível brasileiro, onde houve o desastre da ditadura militar, desde 1964, mas no plano internacional, onde essas ideologias foram se esvaziando. Não é verdade? As ideologias foram... Houve o 20º Congresso, que mostrou o problema do estalinismo. Na verdade, houve uma série de problemas dessa natureza, em vários níveis, que tornaram cada vez mais difícil, mais cética a posição do intelectual, e não só do intelectual, em relação a regimes dogmáticos. Para nem falar dos de direita, que nós tivemos durante um grande período no Brasil, mas, inclusive, porque isso é extremamente deceptivo, nos de esquerda, que eram fundados de uma ideologia de proposta humanitária, como é a ideologia marxiana. Não é verdade? É Marx que fala da educação dos cinco sentidos e a tarefa de toda a história universal até agora. Quanto mais música se ouve, quanto mais livros se lê, mais os sentidos evoluem, nesse sentido que o homem deve caminhar. Agora, se eu reprimo a escuta e reprimo a produção, eu não posso ser marxista, eu serei um censor de Marx. Aliás, tem um belíssimo texto de Marx, contra a censura, em que ele diz, querem que eu escreva de uma certa maneira. Na natureza, não existe rosas cinzas, e querem que eu escreva cinza. Eu não escrevo cinza, eu escrevo com cores, não escrevo cinza. Querem que eu escreva cinza. Agora, na natureza, não há rosas cinzas, não existe. E é assim que querem que eu escreva. Não é verdade? E aí ele diz, repete aquela famosa frase, o estilo é o homem. E quanto? Então, quer dizer, dentro desse contexto, inclusive desse pensamento mais radical e mais autêntico das próprias propostas marxianas, foi grande a frustração dos intelectuais e, sem dúvida, também dos políticos, na medida em que, com o XX Congresso, com a exibição da face repressiva de regimes de tipo estalinista, não é verdade? Essa perspectiva da encarnação da Pusina na história se tornou cada vez mais crítica e mais remota. Então, aí, nesse momento, houve o que eu chamaria de crise da ideologia, crise dessa esperança constante que a vanguarda e a mantinha na realização dos seus projetos através de uma construção do futuro, mas não é uma crise em termos niilistas, é uma crise de consideração. Quer dizer, o que sobrou dessa utopia foi a dimensão crítica. Hoje, ninguém aceita ingenuamente a proposta de um político que diz, vamos modificar o mundo. Vamos modificar o mundo para quê? Para onde? Para paredão ou não? Para paredão ou não? Para melhorar, vivemos todos melhor, para dar mais comida a quem tem fome, para melhorar a educação, tudo bem. Mas, para reprimir uns e dizer que a arte deve ser assim e que tudo bem desde que a arte não seja contra, bom, aí não. Aí não. Aí não sou favorável, não é verdade? Então, houve uma perspectivação crítica daquilo que foi, em muitos momentos, a aceitação mais, digamos assim, numa dimensão quase onírico, utópica, um pouco ingênua, que se teve desse problema da transformação do mundo. Nesse momento, surgiu o problema de como enfrentar o presente, de como viver o aqui e o agora, e aí está o que o Otávio Paz chama de crítica do futuro. Então, ele diz, a poesia pós-moderna é uma poesia do presente, que faz a crítica do futuro, e que, portanto, de certa maneira, não pode manter aquela mesma perspectiva utópica que é característica das vanguardas. Essa é uma constatação, que eu digo conjunturalmente histórica, com a qual eu estou de acordo. Agora, isso não significa, passando agora para o plano da produção, que vamos voltar para trás e começar a fazer versinhos bilakianos e aceitar como bom o que é ruim, não é verdade? E começar a partir para o ecletismo e para a banalidade. Não, significa que nós vamos repensar o legado do passado com a consciência crítica que foi apurada, inclusive, por todo esse trabalho das vanguardas, que não é um trabalho que apenas fez isso, deixou a cada momento e a cada passo as suas conquistas, as suas aquisições. Na verdade, o surrealismo deixou importantes poemas, importantes obras e assim foi. Eu acredito que nos movimentos mais mais programáticos, a Pusia Concreta produziu, se não meus, pelo menos os poemas de Augusto e Décio que são entre os melhores que eles produziram. Na verdade, no meu caso, não quero falar porque não me cabe esse julgamento. Agora, o que se coloca, então, é como operar poeticamente essa Pusia do Presente. Então, eu entendo, aí eu faço, eu tenho uma certa divergência do Paz, uma divergência que é mais uma coloratura de argumentação. Eu entendo que o moderno é Baudelaire, Baudelaire é o poeta da modernidade, com Baudelaire se criou a modernidade. Mallarmé é o poeta da pós-modernidade, ele abre o ciclo da pós-modernidade, porque aquilo que Baudelaire propõe a nível temático, semântico, Mallarmé assumiu a nível da radicalidade da sintaxe e explodiu o poema. O Baudelaire, preferencialmente, mantinha o marco do soneto e a forma fixa. Na verdade, grandíssimo poeta, mas ainda o último marco da transição, digamos assim, o último eco de um passado que tem de repente, faz a flor, de repente, a crista da modernidade. Já o Mallarmé, última revolução baudelaireana e com o lance de dados, que é de 1897, ele abre o ciclo do pós-moderno. Esse ciclo se desenvolve através das vanguardas, através dos movimentos de vanguarda em várias línguas e literaturas, que se desenvolvem desde o começo do século. E a poesia concreta seria quase assim que, num certo sentido, quer dizer, eu estou pensando aí a partir de uma ótica brasileira, o abutismã desse processo, porque certos problemas, certas propostas que surgiram com o Mallarmé de fazer uma poesia não discursiva, por exemplo, no lance de dados, num movimento com uma poesia concreta, foram levados a ser o limite de possibilidades, quer dizer, ao poema de mínimo, o mínimo múltiplo comum das palavras, poemas de estrutura quase ideogrâmica, quer dizer, aquela aspiração de fazer o Oriente no Ocidente que já está no Mallarmé, e não estou fazendo comparação de valor, estou falando em termos de processo, quer dizer, Mallarmé ainda, se vocês examinarem o lance de dados, vocês verão que ele trabalha com estruturas discursivas, sintáticos discursivas, dispersa o verso, não elimina, enquanto que a poesia concreta, aliás, isso está na, uma das cartas do Otávio Pass, para mim, uma das primeiras, exatamente nisso, ele observa bem qual é a diferença específica da poesia concreta, diz, Mallarmé ainda faz o discurso, Pound, não elimina o discurso, quem elimina o discurso é vocês, são vocês, vocês é que eliminam o discurso, a poesia concreta é um recurso contra o discurso, daí ele faz uma crítica, acha que isso, eventualmente, poderia levar ao estatismo, ao caráter estático, ao invés do dinâmico, mas ele reconhece que a poesia concreta representou-se a boutissimã desse procedimento, a crítica, o recurso contra o curso do discurso, para usar as expressões do Paz. Então, ultimou-se aí o ciclo do pós-moderno, a modernidade surge exatamente neste momento em que, levado ao limite a experiência possível da produção do texto, até o ponto de que o próximo Paz seria simplesmente o silêncio, porque depois de um poema de uma palavra só, o último passo é mais uma vez o silêncio malarmiano, o nó malarmiano do silêncio. Então, abre-se, descortina-se esse novo espaço operacional que já não tem essa perspectiva coletiva de trabalho poético característica da vanguarda, que já não tem essa perspectiva utópica, mas que tem, sim, a consciência crítica do trabalho feito. E é isso que eu chamo de poesia pós-utópica, acho que o nome mais adequado é pós-utópico. Essa primeira reflexão não surgiu no meu trabalho, nesse ensaio, surgiu no final do meu livro sobre o Fausto, onde eu faço uma comparação entre Dante e Goethe, e acho que Goethe era o poeta já do que apontava para o pós-utópico, porque ele tem uma relação irônica com, vamos dizer assim, com o significado último, o significado transcendental, enquanto que Dante, que era um homem medieval, tem uma relação vertical com a cultura. É uma cultura que tem no topo da hierarquia a verdade. Não é verdade? Isso é típico, isso foi observado semiologicamente, por exemplo, se eu bem me recordo por Lottmann, que é a hierarquia semiológica do mundo medieval, que tem um mundo hierarquizado, que tem no topo o paraíso e a verdade. Já Goethe faz, como eu digo no meu trabalho, ele carnaliza, ele carnavaliza o inferno e carnaliza o céu. Na verdade, transformando a busca do eterno numa quase erótica recuperação do mito venusino do eterno feminino. Mais até na linha dos trovadores provençais do que na linha do culto mariolátrico por exemplo, da tradição cristã. Então, eu acho que esse é o momento da poesia de agora. Trata-se de repensar as possibilidades criticamente com as conquistas da vanguarda, mas sem o programa da vanguarda. Esse é o problema, não se projeta a poesia de ninguém, eu não sei quem vai fazer e que vai fazer, eu mesmo não sei o que eu vou fazer em termos do meu próximo poema e não quero nem saber de programar planos pilotos para quem quer que seja. Isso já teve o seu momento histórico. Não é verdade? Agora, também não vou fazer qualquer poema ou me render a facilidade, não. Vou procurar, através de todo esse trabalho feito dentro da ultimação de um projeto de vanguarda, refluir isso criticamente para o passado, resselecionar no passado aquilo que me pareça de interesse para o presente, da importância da tradução criativa e criar a cada momento, a cada nova instigação, a cada aqui, a cada agora que surja no meu trajeto de poeta, a cada instância de agoridade que me provoque o meu poema é resposta. É isso aí. Maroldo, essa proliferação das poéticas possíveis como você coloca no artigo é uma coisa que eu acho que é real hoje. Agora, nesse mesmo artigo tem uma deixa no final de um parágrafo onde você fala na possibilidade a partir dos meios tecnológicos proporcionados pela tecnologia microeletrônica do surgimento de uma nova linguagem ou escrita universal icônica. Você não daria aí uma vontade a partir dessa abolição anterior do futuro de reconstruir talvez um projeto de futuro, um projeto mais globalizante? Bem, essa é uma observação extremamente inteligente sobre o meu trabalho. Eu fico muito contento de ouvir isso de você porque é tão pouca gente, tão poucas pessoas conseguindo ler esse problema no meu trabalho. É de fato isso aí. É a inscrição lateral porque eu não posso fazer prognóstico sobre uma coisa infir. que está sendo feito de que de fato surge uma deixa nesse problema e essa deixa se coloca ao nível dos mídias. Já também nesse momento que é o esvaziamento do futuro a crise das ideologias a crise da vanguarda enquanto processo de contínuo desenvolvimento desse poema universal progressivo que vem desde os românticos alemães passa por Malarmé e digamos se ultimaria nesse mínimo múltiplo comum essa minimal art antes da minimal art e veja uma coisa de 50 a mínima arte americana fala-se agora em música os minimalistas agora vocês vão falar nisso mas a coisa concreta era uma arte mínima na verdade o poema é de duas palavras três palavras ver navios ou coisa desse tipo então se insinua nesse momento curiosamente aquela possibilidade dada pelo refinamento da tecnologia de novas mídias para a discussão do artista e é curioso que isso ocorra exatamente nesse momento de crise ideológica porque essa foi a grande esperança digamos projetual de um homem como Walter Benjamin essa ideia de que o artista do futuro seria o designer de novos ícones está na reflexão do Benjamin de mais ou menos 25 sobre o meu recorde sobre o Mallarmé que ele dizia o recesso do seu gabinete no entanto estava em acordo com as forças mais produtivas da infraestrutura estava pensando na realidade as novas possibilidades da linguagem no mundo que tem onde os signos em vez da floresta dos signos de Baudelaire ele fala na evolução do enxame de gafanhotos de letras nos anúncios de uma rua de uma cidade moderna na mudança da perspectiva de leitura no jornal na verdade onde a leitura é feita em termos simultaneístas e ele via isso como índice de que se apresentava para o artista do futuro uma possibilidade única a ideia de que ele seria um vamos dizer assim ele seria o inventor de novas grafias essa seria a função do Walter teria uma tarefa muito relevante ele dizia qual as tarefas do passado do poeta aquelas tarefas do poeta Vart pareceriam coisas insignificantes meros devaneiros em torno daquilo que lhe será reservado como vamos dizer eu diria assim designer da linguagem para a expressão do Deschim e Akari no futuro nessas perspectivas tecnológicas é claro que isso estaria ligado a ideia de uma nova sociedade também agora no caso esse prospecto não surge nesse momento de crise eu acho que por aí é de fato uma possibilidade interessante é explorar também mas explorar sem prescrição isto é sem prescrever que o poeta hoje para ser bom tem que fazer holograma não posso fazer um holograma ruim como poesia eu acho que certos poetas que tenham sensibilidade para isso não é o meu caso é o caso do Augusto é o caso do Décio devem e podem explorar essa linguagem encontrando possibilidades de através desses mídias realizar coisas que os meios comissionais não permitem até o momento em que talvez com esses mídias numa oportunidade em que se possa dominar mais completamente esses instrumentos permitem inclusive realizar coisas que não sejam coisas possíveis de projetar com as mídias atuais o que seria o grande momento inclusive criativo quer dizer não simplesmente fazer uma holografia única que a holografia resolve melhor o problema do que uma escrita bidimensional ou alguma coisa que não tenha movimento mas fazer alguma coisa que só possa ser pensada a partir da existência da holografia seria digamos assim o momento em que aí o mídium passava a ser realmente o engenorador de uma nova possibilidade escritural não creio que estejamos nesse momento essas técnicas estão muito no início não apenas no Brasil mas aqui mais do que em outros lugares mais avançados tecnológicamente por isso é muito caro eu sempre lembro que o Décio e o Augusto estão fazendo experiências de hologramas e o preço de cada objeto é em torno de 4 mil cruzados quer dizer de fato é uma coisa difícil de você trabalhar experimentalmente com coisas tão caras do ponto de vista operacional como essa mas enfim eu vejo aí uma possibilidade muito interessante a explorar agora nada que represente o programa basicamente atualmente eu tenho uma descrença de princípio em programar o futuro poético de quem quer que seja basta já foi feito isso bastante num momento oportuno e foi feito com consequências que eu acho que foram fundamentais para a poesia brasileira porque a poesia avogada passou a ser uma espécie assim de divisor de águas entre uma determinada retórica poética e uma poesia que tivesse consciência metalinguística da sua operação hoje eu acredito que os poetas que sejam relevantes nas gerações mais jovens serão aqueles que se posicionar de uma ou outra maneira em função dessa problemática quer dizer não fazer simplesmente o poema como se ele fosse um grito emotivo mas fazer o poema ciente de que o poema tem uma problemática tem uma tradição tem uma 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 série de questionamentos de conquistas que afloram a cada vez que alguém escreve um poema não é um ato que possa ser feito impunemente com consciência ingênua e isso após a concreta aburquise esse problema que se colocou de certa maneira no 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 movimento modernista mas se colocou de uma maneira talvez não tão clara ou se colocou mais clara a nível operacional com poemas como o amor humor de Oswald na verdade que é uma espécie assim de pré-poema concreto em cápsula se colocou claramente em alguns poemas de Drummond se colocou decisivamente no engenheiro de João Cabral na polícia concreta se colocou radicalmente e de maneira assim quase agressiva e essa consciência eu acho que isso resta como um dos dados básicos para se repensar para cada um para que cada um repense o seu caminho agora o que cada um vai fazer eu realmente a essa altura não quero mais ser vate nunca foi mas enfim não quero ser vidente pelo menos hoje não é possível mais dizer o que é arte tudo é arte porque nada é arte dos artistas então esse estatuto da arte não existe mais tanto um filme qualquer da indústria cultural quanto um outro filme feito por um artista que se intitula artista é tudo ter o mesmo estatuto de arte bem essa posição não é necessariamente pós-moderna essa posição já foi colocada em pleno momento de vanguarda dentro da vanguarda russa essa questão se colocou a eliminação da arte veja o Viertel o cineasta por exemplo o cine-olho a fatografia a literatura do fato do que a arte não devia ter um estatuto privilegiado a questão toda que foi discutida pelo Walter Benjamin através da crise da aura na verdade que é da década de 30 o artigo dele sobre o assunto de 35 36 na verdade do valor de culto da arte o fato de que de repente o discurso da arte não se distingue de outros discursos é uma questão que tem sido mais de uma vez colocada e havia aquela vamos dizer assim a própria perspectiva utópica do marxismo que no momento em que desaparecerem as contradições da infraestrutura a arte com discurso especializado desaparecerá e qualquer pessoa poderá ser Michelangelo Pelé enfim jogar futebol em nível isso é uma perspectiva utópica quer dizer Martins disse que a tarefa de toda a história universal de toda a história universal a tarefa em progresso é a educação dos cinco sentidos na verdade há uma excepção ampla da palavra cinco sentidos inclusive até os sentidos mais corporais agora essa história não está realizada os sentidos não foram educados plenamente estão em progresso inclusive eu pessoalmente entendo que nesta utopia marxista da sociedade onde sem contradições onde não haja contradições de infraestrutura e sobreestrutura isso não quer dizer que o valor digamos experimental dessas condutas seja abolido seria muito chato num mundo em que nós chegássemos a um interpretante final seria uma espécie de versão do paraíso católico tem gente que preferir para o inferno porque não quer ficar tocando lira o tempo inteiro é mais movimentado e mais divertido o inferno tem mais surpresa então eu acho que eu supondo quer dizer fazendo uma colocação bastante rudimentar que esta ideia teria que ser compreendida no sentido de que uma sociedade onde essas contradições fossem abolidas haveria mais chance de problemas porque o homem é mortal isso não vai ser resolvido com nenhuma mudança social o homem tem um horizonte existencial o homem tem problemas amorosos esses não se programam no partido não é verdade? e às vezes o partido quer interferir mas apesar disso não se programam no partido na verdade havia quem detestasse o fato de um Ayakov ser poeta lírico e viver mais ou menos numa relação um pouco estranha com a Lília Brin que era a mulher do melhor amigo dele que ela estava de acordo e vivia com outra mulher mas enfim hoje na União Soviética inclusive fazem tudo para esquecer o nome da Lília Brin mudaram o museu Mayakov da casa em que Mayakov viveu com a Lília e o Ossi Brin porque não querem associar Mayakov a uma relação um pouco convencional de tipo amoroso para a sociedade soviética extremamente vitoriana como você sabe quer dizer então o que eu diria eu acho que esse aspecto de reformulação do mundo de reconfiguração do imaginário que eu falava por exemplo na minha conferência isso ainda que estejam abolidas a nível socioeconômico as contradições infraestruturais nem todos os casais serão felizes nem todos os pares amorosos serão realizados nem todas as pessoas ficarão sadias nem todo mundo deixará de ter crises existenciais e a poesia será sempre ou as artes ou a filosofia serão sempre maneiras de refletir sobre a condição humana ainda que numa circunstância que a gente deseja que seja politicamente socialmente mais favorável que evidentemente quando faltam determinadas necessidades básicas o homem fica reduzido inclusive nessa possibilidade de experienciar esses modelos de vida eu acho que eu me lembro uma vez conversando com um escritor tcheco na época ainda de Dubche o Ivo Flachman que foi depois do artigo cultural em Paris e com a intervenção soviética na Tchecoslováquia emigrou e ele era um socialista porque ali aquele momento foi uma revolução socialista democrática dentro da implantação do comunismo na Tchecoslováquia e ele me dizia ele dizia assim depois que se começa a construir o socialismo aí é que os problemas surgem mas surgem em uma outra ótica então não é quando se se alguém dizer eu vou construir o socialismo e por definição imediatamente os problemas estão abolidos está mentindo isso não há dúvida basta se ter um mínimo se pensar um mínimo sobre a condição humana para se ver que isso não pode acontecer então no momento que você começa a construir o socialismo aí que surgem os problemas talvez dentro de um contexto mais favorável a que esse problema seja não digo resolvido porque a condição humana não tem solução não ser resolvida mas sejam mais frutuosamente vivenciados pelo homem o que não quer dizer sem conflitos porque eu não acredito que de repente todo mundo vai ficar enamorado todo mundo vai ser feliz todo mundo vai ficar sadio simplesmente porque o que a gente todos nós desejamos se resolvem os conflitos de infraestrutura o homem será sempre um animal significamente contraditório e isso se refletirá ainda quando a sensibilidade e os cinco sentidos estejam bastante educados a educação continuará eu acho que sempre eu não acredito no interpretante final acho que toda a crença verocêntrica isto é que caminha para uma meta de verdade posta a priori é uma forma de religião laica ou não e dessa maneira ela não pode ser aceita a não ser como diria agora repetindo o Borges a ideia de uma verdade absoluta como a ideia de um texto original só pode ser solicitada pela religião ou pelo cansaço e eu não tenho uma dessas misões embora respeite quem esteja cansado e quem seja carola que ser religioso é uma coisa diferente não é ser carola é uma coisa muito diferente continuando essa ideia do do golpe que o concretismo deu na produção do pensamento do Brasil na década de 50 Caetano tem uma fala que tem uma música que ele cita que o João Gilberto ensinou a ser desafinado eu acho que as duas grandes contribuições desse primeiro momento tanto do João Gilberto no década de 50 e do concretismo João Gilberto essa ideia do desafinado do resgatar da história o que que era desafinado em relação àquela história presente da década de 50 eu acho que o concretismo pela primeira vez eu acho assim na história da produção cultural lançou a ideia da invenção que existe uma invenção e que existe uma invenção é uma invenção que já tem uma tradição uma invenção que está começando do zero é o plano piloto existe algumas citações de alguns autores aquilo não estava começando tinha alguém que já tinha feito tem alguém que está fazendo e que isso tem que ir para frente como você coloca essa ideia da invenção hoje que eu acho que é um termo eu acho que é uma coisa que volta a moda sai de moda é marretado é defendido principalmente tipo o jornal Folha de São Paulo que por conveniência tem hora que a invenção é o que há tem hora que a invenção já passou hoje não tem mais sentido falar dessa palavra invenção bem comecemos pelo final quer dizer o discurso jornalístico hoje entre nós é bastante sofisticado e é muito ágil e tem uma certa vantagem sobre uma grande vantagem sobre o discurso acadêmico é esse movimento que ele procura dar a sua argumentação para que ela esteja colada quase ao ritmo da coisa viva por outro lado ele é pouco distanciado dos fatos e dos fenômenos artísticos e acaba sendo um pouco superficial e às vezes faz demandar por outro lado um outro polo que é a reflexão mais amadurecida e mais teorizada que se faz em um outro âmbito menos transeunte do que aquele do jornal então muitas dessas discussões sobre arte como diz o Augusto ainda numa recente entrevista são modismos descartáveis feitos mesmo com essa intenção por aquele discurso que é descartável também agora eu acho que por seu turno a invenção não é uma categoria descartável eu acho que não é descartável porque você veja todas as tentativas de teorização da arte seja do nível da produção seja do nível da recepção bem ou mal ainda quando faz com críticas diretas a problemas como estranhamento ou como desvio acaba recuperando esses problemas sob uma outra denominação então é divergente diferencial vamos dizer surpreendente não familiar essas palavras acabam aparecendo não porque elas sejam satisfatórias porque elas realmente tendem a denominar um procedimento um processo que é essa essa constância se não essa digamos essa incidência bastante frequente se não contínua porque não é contínua há momentos inclusive arrecaídas neoclássicas e às vezes com produções interessantes precisa ser examinado com matiz específico mas enfim essa constante ou este muito frequente pensamento da categoria do novo que ocorre seja no âmbito de vanguarda ou seja na poética individual de determinados poetas você fala quando você pega um João Cabral nesse momento a poesia dele teve seu momento de maior inventividade se eu pegar por exemplo o João Cabral de O Cão Sem Plumas e o João Cabral de O Rio eu gosto muito do Rio mas eu acho que O Cão Sem Plumas é um poema mais inventivo do ponto de vista da linguagem eu posso perceber isso por índices objetivos evidentemente que esses índices eles não existem soltos eles tem o novo é uma categoria que deve ser historicizada por que que o Rio lhe parece menos informação original do que O Cão Sem Plumas porque o Rio está embora o belíssimo o poema está exatamente comprometido com o tipo de linguagem discursiva que em O Cão Sem Plumas que tem o mesmo tema está muito mais fraturada muito mais perto de um de um momento assim de questionamento na verdade do que aquilo que ocorre no Rio embora eu reconheça que os dois poesia são poesia de alta categoria e responde talvez até a perspectiva diferente mas eu avaliaria sim a maior modernidade para aquilo que já foi feito em termos de projetos então tem a categoria da tradição da historização daquilo para aquele momento em que foram feitas essas intervenções o Jô Cavalos estava mais renovado em O Cão Sem Plumas do que em O Rio e muito mais em ambos do que por exemplo em Morte e Vida Severina apesar de eu reconhecer que Morte e Vida Severina tem uma outra função estética que é teatro e ganha no teatro uma dimensão específica na verdade inclusive no teatro e com a música do Chico Buarque eu acho uma das coisas mais felizes que fez o Chico passa a ser outras qualidades estéticas que não tem o poema simplesmente como texto então temos que julgar também com esses parâmetros o novo não existe em estado puro você pergunta é original sim mas em relação a que? quando Oswald fez Amor Humor ele era original em relação a estética paranasiana aquilo parece uma banalidade amor humor parece uma coisa assim de para-choque de caminhão é um dos momentos mais importantes da burguesia brasileira o que que fez o Oswald? ele pegou a técnica de chave de ouro do soneto e reduziu a duas palavras-chave e com isso ele fez uma crítica demolidora estética tardo-parnasiana que impelava na época do Oswald esquecer que na década de 20 ainda os poetas parnasianos e os últimos parnasianos tinham um estatuto e ainda havia quem diferenciar a literatura com o sorriso da sociedade e havia quem levasse a sério a Academia Brasileira de Letras como hoje infelizmente não existe alguém mas naquela altura levava-se mais infelizmente e é por isso que ele acombativamente no prefácio do Serafim diz o meu mal foi ter corrido naquela estrada atrelada a duas remotas animais Olavo Bilac e Coelho Neto aquela polêmica diretamente com quem era Olavo Bilac e Coelho Neto era simplesmente o príncipe dos poetas e os príncipes dos prosadores pensados em termos parnasio acadêmicos então amor humor quanto a isso como o teixugo estético que eu hoje apresentei era uma crítica à posição estetizante do poeta Parnaso simbolista na verdade em 1905 na conjuntura alemã então a categoria do novo ela de certa maneira sempre reaparecerá eu acho nas discussões estéticas mas ela deve ser a cada momento e a cada reaparição historicizada pensada conjunturalmente inclusive porque o novo de 1920 eventualmente não poderá não ser o novo de 1980 porque a tradição não evolui em linha linear em linha reta ela evolui por veredas por fraturas por revisões na verdade é muito mais fraturada esse percurso o probatório quando fala em formação da literatura brasileira eu prefiro pensar eu preferiria pensar e tenho começado a escrever sobre isso em alguns trabalhos como da razão antropofágica numa transformação da literatura brasileira eu acho que antes do que formação eu estou interessado nos momentos de ruptura e de transformação que ocorreram ao lado e contra esse percurso linear da formação que presume ainda um conceito orgânico de evolução literária herdado da teoria literária do historicismo romântico em que a semente é plantada como dizem colocando a semente transplantada para a nova casa nas Américas na verdade o espírito brasileiro vai florescendo vai sendo resgatado através do nacionalismo primeiro através dos ácaros depois do nacionalismo romântico até florescer plenamente e em quem? exatamente o Machado de Assis que é brasileiro por não ser brasileiro esse é brasileiro por não ser brasileiro porque o nacionalismo do Machado de Assis é só por coincidência uma botecimã do nacionalismo romântico o Machado de Assis fazia nacionalismo utilizando técnicas do externo que não era brasileiro afinal de contas usando técnicas digamos assim do romance universal ele era brasileiro porque ele fazia isso em uma circunstância brasileira e a gente sabe muito bem que há um texto famoso do Machado de Assis em que ele exatamente mostra em que sentido se podia pensar o nacionalismo agora nesse sentido não se trata do abuticimã linear porque o Machado de Assis exatamente tem muito mais a ver por exemplo com o Manuel Antônio de Almeida e com o as memórias de um sargento de milícias não é verdade? do que com o Joaquim Manuel de Macedo e o Alencar de Senhora porque certas coisas que o Machado de Assis fez no romance só se compreendem através de uma outra tradição que seria a tradição que o Bactin chamou de carnavalizada que o Nortropfai chamou de anatomia e que o Antônio Cândido independentemente chama de romance malandro então a ideia de uma eu preferiria e esse é um problema que sou eu qual eu estou refletindo e pretendo refletir em forma futuramente de um livro desenvolvendo o meu trabalho da razão antropofágica em nível brasileiro e latino-americano eu preferiria falar eu preferiria falar de uma historiografia da transformação da diferença ao invés de falar de uma historiografia da formação e da identidade em cima disso que o seu poema já fiz de tudo agora quero fazer de nada que leitura que você faria em relação ao pós-tudo ao Augusto que depois eu leio mais uma intervenção que ele que eu acho que tem um paralelo mas esse fazer de nada o ligado da produção do nada já está agregado ao ocidente no oriente isso já existe há muito tempo primeiro se faz um paralelo com essa produção do nada o que seria isso hoje é engraçado que realmente Augusto e eu somos irmãos extremamente ligados pelo nosso trabalho poético então eu já às vezes até brinco pegando aquela palavra turgimão que é a palavra que é uma palavra curiosa que vem do árabe também é dragomano e que significa o intérprete das línguas orientais realmente é assim que está dicionalizado mas também significa tradutor turgimão turgimano dracomano e eu digo que nós dois somos turgimanos siamesmos inclusive até mesmo já trabalhava as traduções juntos os fragmentos do Jorge do Pão agora curiosamente o nosso trabalho se desenvolve independentemente sobretudo nos últimos tempos eu tenho contato diário com o Augusto por telefone mas eu não sei a coisa que ele está fazendo nem ele sabe a que eu estou fazendo eu leio o Augusto na página do folhetim como vocês e ele me lê também uma outra vez eu estou fazendo tal coisa eu só vejo o trabalho dele publicado eu posso ter eu vi publicado esse poema ele conheceu na edição do Educação dos Cinco Sentidos na verdade que ele leu no momento que você o leitor teve acesso àquilo quer dizer no começo do nosso trabalho poético Augusto eu e o Décio não fazíamos um poema sem mostrarmos aos outros no momento em que cada um teve um caminho nesse momento em que a coisa realmente perdeu aquele caráter de movimento e de plano piloto de prospecto comum cada um faz o seu trabalho não porque não aprecie o julgamento do outro mas porque não há mais tempo cada um tem as suas preocupações etc alguém chega para mim e me diz acabei de vou preparar um outro livro tenho Erro de Adel e Legione Park traduzido como você fez isso já está pronto é Largione Park e Erro de Adel traduzidos e são poemas longos Largione Park é um poema é um poema relativamente longo de Valéry e Erro de Adel é um poema da fase inicial do Malarão é um poema longo difícil ambos são poema muito difícil de traduzir e fez essas traduções e eu tomei conhecimento depois de feito e ambos são textos que eu curto muito ele poderia se quisesse ter conversado comigo mas ele sabe que estou em uma outra coisa estou enfiado nessa sedução pela cabala hebraica que me tomou é uma paixão acho que devo ter antecedentes separaditas lá em Portugal de repente eu me envio as voltas com essa coisa essa solicitação das raízes então eu não vou ficar incomodando Augusto com os meus problemas nem ele a mim com as coisas dele uma ou outra vez a gente se comunica nesse sistema claro que se eu tivesse uma dificuldade específica eu iria perguntar o que você acha qual é a sua opinião sobre isso mas são coincidências em nosso percurso por exemplo o pós-utópico Augusto conhecia o meu conceito de pós-utópico porque saiu já está elaborado um livro sobre o Goethe mas eu não acho que aquilo tenha determinado o plano após-estudo é um problema que tem muito a ver com a produção do Augusto era de esperar que alguém que já escreveu tudo foi dito com aqueles poemas dele de repente chegasse a isso então há coincidências agora de fato nem tudo está pensado também no mesmo horizonte eu fiz esse meu poema já fiz de tudo com as palavras agora não quero fazer de nada é muito irônico é uma espécie de autocrítica é uma espécie de descontração quer dizer estou cansado de simplesmente ficar vamos dizer obrigado a me programar cada um para uma nova invenção agora deixa solto deixa aí agora não quero fazer de nada vamos relaxar vamos partir para outra e quem sabe saia alguma coisa agora quero fazer de nada quer dizer eu quero fazer de nada e quero fazer alguma coisa que venha do nada até a mim chega de programa vamos tentar pensar uma coisa que venha de nada como aquela linha balada moda toscana para uma diana da esquiva que veio de nada de repente surgiu eu estava fazendo foi um byproduct da minha tradução do Guilherme Cavalcanti eu traduzi a balada do Guilherme Cavalcanti e de repente quando eu estava traduzindo estava no mesmo caderno escrevendo aquele poema dizendo puxa, isso aí podia ser uma letra de música popular até dei de algum amigo meu que é o Pérex Cavalcanti que é compositor e tem feito letras para o Caetano e tudo mas ele achou muito complicado você vê que de fato o meu caminho não é esse como o poema eu gosto eu gosto de uma coisa cantável assim que surgiu de repente eu queria fazer uma pergunta encarnando uma colocação de uma professora minha eu vou fazer uma pergunta eu estava estudando os poemas homéricos aí ela estava ressaltando essa importância que esses poemas tiveram na passagem do mito para o Logos e ela dizia que talvez hoje novamente a poesia fosse chamada a desempenhar um papel na superação tanto da ideologia como das várias versões de verdade eu queria saber o que você acha toda essa tradição poética que já incorporou a reflexão e até uma boa parte de razão nela mesma que já aboliu o futuro e aqui qual seria existiria a possibilidade de um papel desse tipo para a poesia não mais como esse projeto futuro lógico que a gente falava antes mas como uma coisa mais cotidiana mesmo mais precária mas que ao mesmo tempo possibilitar-se essa transição uma nova forma de vivência de relação e de conhecimento com essa vivência descartando a ideologia e essas versões da verdade ou enfim não creio que seja necessário e nem seja o caso descartar com a ideologia porque isso é impossível qualquer discurso que nós façamos é ideológico mas criticá-la não abdicar-la do distanciamento crítico não ter uma uma posição confissional religiosa em função da ideologia estar sempre criticamente repensando a cada instante a ideologia mas eu diria que falar em poema homérico é falar em duas coisas o mito por oposição ao logos mas é falar sobre tudo quando se pensa em termos poéticos na recuperação da função épica na sociedade moderna porque aí para pensar em termos homérico não é apenas a fundação de mitos mas o caráter épico e mitopoético do fazer literário esse projeto do épico é um projeto que tem uma história também quer dizer eu tenho falado tenho me referido a isso me refiro no livro sobre o Fausto por exemplo que de certa maneira a crise da épica nasceu é a crise que é estudada na teoria do romance do Lukacs na verdade e que também que retomam a ideias hegelianas é a crise do mundo da ideia clássica de poesia da ideia do mundo grego na sociedade burguesa onde a época é substituída pela prosa do mundo pelo romance e evidentemente quando Hegel dizia que na época moderna a reflexão sobre a poesia acabou ficando mais importante do que a própria poesia ele no fundo estava dizendo que a poesia épica o modelo grego não era mais possível no mundo moderno então um mundo desamparado pelos deuses como diz o formula se eu bem me recordo o Lukacs agora apesar desse vamos dizer assim desta desta desse discurso fúnebre feito por Hegel e retomado por Lukacs com respeito à impossibilidade do épos da poesia épica em nosso tempo tem sido uma preocupação constante dos poetas da modernidade curiosamente fazerem o poema épico num certo sentido desde o Malarmé porque o Ancudidé de fato é um épos não no sentido tradicional dessa concepção mas é basicamente se eu pudesse tratar em termos de uma predicação temática que é a luta na verdade do do homem contra o acaso quer dizer assim uma espécie assim de de prélio cosmogônico na verdade em vez de ser Aquiles contra Heitor na verdade e sempre o universo dos deuses ali presidindo aqueles conflitos não é é exatamente o homem contra o acaso quer dizer é um 2001 quer dizer já é uma coisa assim pensada em termos de Malarmé então é uma épica cosmogônica condensada tem 12 páginas do poema mais ou menos então talvez nesse momento quando Hegel pensa na morte da arte eu digo aqui algum trabalho meu que está na arte muito provável que Malarmé tematiza isso no poema crítico que ao mesmo tempo tem uma função épica agora mas não foi só Malarmé quer dizer vamos dizer Ezra Pound para citar os casos assim alguns casos apenas Ezra Pound Fernando Pessoa na mensagem que são fragmentos de uma nova edição de Lusíadas vazurada e jamais completa e jamais construída porque não podia mas não havia mais possibilidade de se não fazer aquele faturado discurso neo-sebastianista do Supra Camões que é mensagem que é uma coisa linda na minha geração teve o projeto do Mário Faustino que é um projeto quer dizer que não chegou a ser realizado não chegou a ser ultimado e há muitos casos de tentativas variadas de poesia épica na modernidade o Westland do Hélio de certa maneira é a tentativa de fazer um épico sobre ruínas com esses fragmentos nesses fragmentos eu me escoro diz ele o Westland que é uma épica arruinada quer dizer que então parece que na modernidade toda vez que se tenta fazer o épico ele surge em forma arruinada ainda quando ele seja não é uma questão nem de quantidade de dimensão como às vezes pensava o Mário Faustino quando ele dizia a quantidade é necessária é uma colocação inteligente do problema mas não é nem esse problema que se põe porque a quantidade no Pound não se opõe a ideia de fragmento ele é uma quantidade fragmentária tem mais de 100 cerca de 120 cantos todos eles fragmentários e organizados de uma maneira não lógico discursiva e portanto não de acordo com o princípio do discurso épico que tem um aspecto de linearidade nesse sentido a única possibilidade da época moderna ainda quando ela consiga obter essa longueur na verdade essa quantidade esse poema longo ele é um poema longo arruinado porque não é possível num mundo incoerente da modernidade na verdade isso não é pejorativo é apenas a constatação que o mundo descentrado não é possível fazer uma época linear na verdade o discurso homérico realmente o que talvez Hegel tinha razão quando ele dizia que falava o problema da morte da arte mas o que morreu foi aquela forma de arte que era a grande arte grega a época de 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 Pound é uma época fragmentária embora monumental uma monumental sucessão de ruínas assim como a mensagem do 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 Fernando Pessoa é uma edição estilhaçada dos Lusíadas não é agora eu pessoalmente inclusive tive assim um projeto nesse sentido quer dizer numa certa altura do meu trabalho foi exatamente no ano 63 em plena atividade ainda da poesia concreta, eu senti necessidade do poema longo. E como eu não podia conciliar a necessidade do poema longo com o meu trabalho, que eu continuava fazendo enquanto poeta concreta, interessado exatamente ainda em alguma coisa que tivesse o caráter de estrutura condensada, reduzida, e o máximo que eu tinha feito nesse sentido em termos de poesia era integrar uma componente semântica participante à estrutura do meu poema, fazendo a servidão de passagem, que é um exemplo, por exemplo, do que eu chamaria de um mini poema longo, na realidade participante. Sim. Eu queria dizer que vou falar um pouco da experiência das galáxias. Então foi uma tentativa de colocar o poema longo dentro, sem contradição com esse trabalho da poesia concreta, e eu então chamei a essa tentativa prosa. Um pouco naquele sentido do Walter Benning que ele disse que, para o romântico alemão, a prosa era o método da poesia. Quer dizer, assim, por iracema, para mim, é o maior poema indianista brasileiro. Só que foi escrito em prosa. Porque o método da poesia naquele autor era a prosa. Gonçalves, ele tem nada em termos de poesia indianista, apesar de ser tão decantado, que se equivale, em modernidade, a iracema. O maior poema indianista brasileiro. Então eu fiz, queria fazer uma épica, que era as galáxias, e acabei fazendo, como eu digo, uma epifânica. Porque esta épica, ao invés de ser uma... A épica envolve a ação. O meu trabalho envolve a visão. Quer dizer, é um trabalho muito mais de visões fragmentadas, que se intercorrem galacticamente, do que uma função fabuladora de tipo épico, na verdade, que existe muito residualmente no meu trabalho, como provocação da prosa à poesia. Mas hoje, quando me perguntam, mas você faz prosa? Não, eu não fiz prosa. Eu disse que fazia a prova, mas não deve ser levado a sério sempre. Como dizia o Walt Whitman, eu me contradigo? Pois bem, eu me contradigo. Por que não? Não deve ser sempre levado a sério, nem eu posso me levar a sério sempre, porque isso é penoso para mim. Então, eu realmente estava mascaradamente fazendo poesia, dizendo que era prosa, porque não tinha outro jeito. Epifânica e não épica. O Brissani fez o tabu que é o encontro imaginário entre o Oswald e o Lamartine. Ele, eu acho que tinha um propósito, fazer um encontro imaginário entre os irmãos Campos e o Borges. Eu queria saber o seguinte, se você fosse fazer esse roteiro, fosse juntar alguém para fazer, o que você falaria nesse diálogo imaginário e o que você acha que o Borges falaria? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, continuando a ficção, essa ideia da tradução dessa ficção, quem você mais chamaria para esse encontro do filme do Brissani? Quem mais? Vamos ficar só no âmbito da América Latina para não ficar desse diálogo. Bem, eu me recordo desse projeto do Zulinho, que a Paracota, eu cheguei a dar um nome. Ele queria que fosse um diálogo, mas eu disse, não, é melhor que seja um filme só sobre o Borges. Eu me lembrava que o Borges dizia que ele, como cego, ele via só uma cor, que era o amarelo. E eu dei um título em castelhano para esse projeto do Zulinho, La Mirada Amarilha de Lombra e de La Esquina Roçava, fazendo um jogo com um texto do Borges. Nunca chegou a realizar isso, embora, curiosamente, parece que ele várias vezes falava o telefone com o Borges a respeito desse projeto. É curioso. Mas houve dificuldades de ordem material, etc. Se, eventualmente, eu tivesse essa conjunção, assim, constelária e astral de estar perante o Borges, nunca conheci pessoalmente o Borges. O Augusto, inclusive, chegou a visitar, escreveu um texto sobre essa visita, dois anos atrás, em Buenos Aires. Eu nunca vi pessoalmente o Borges, porque quando ele esteve em São Paulo, eu estava fora do Brasil. Mas eu considerava o Borges o maior escritor vivo. Eu achava até que o Borges era um exemplo... Quando eu via constantemente retomarem-se essas teses de que o escritor latino-americano não pode produzir literatura universal, porque Silvio Romero disse que o embaixado de Assis não podia ou coisa desse tipo, enfim, problema do Silvio Romero. Eu acho estranho que se ele consiga formular essa questão quando o Borges era o maior escritor vivo, quando o Otávio Paz não é apenas o maior poeta de língua hispânica, mas um dos poetas mais importantes do mundo. Hoje, eu diria que na Alemanha não tem um poeta da importância do Otávio Paz. Ele faz a importância cultural, inclusive. Eu diria que o Cabral é um poeta que tem a mesma... Quer dizer, eu não vou comparar valores, mas é um poeta, por exemplo, ao qual se aplica, embora muito menos conhecido do Otávio Paz, pouco por causa do isolamento do português, mas é um poeta que tem a mesma dimensão. Eu acho que na França, hoje, o único poeta que tem, para mim, a estrutura, a estatura de um Cabral é um poeta bem mais velho que ele, que é o Francis Ponge, na verdade, que realmente, inclusive, nem é muito curtido por todos os franceses, porque ele é um poeta muito específico na tradição francesa. Mas, quer dizer, então, eu considerava o Borges, o maior escritor vivo, isso era uma espécie de encarnação da própria literatura, ele reduzia o absurdo à hipótese de que o escritor latino-americano deve fazer literatura subdesenvolvida, isso, de fato, eu acho um discurso pobre, um discurso que não se sustenta, um discurso, vamos dizer assim, até ressentido, quer dizer, como se a existência do Borges e a sua universalidade, a existência do Paz, a existência do Leção a Lima, e eu poderia ir um crescendo, multiplicando exemplos, na verdade, e até quando ao passado, o César Valierro, por exemplo, é um dos maiores poetas do seu tempo, publicou o Triuncio em 1921, na época, coincidindo exatamente, ou em 22, era em 21, 21 ou 22, agora me falha a memória, coincidindo exatamente com o Wasteland do Hélio, na verdade, e sendo um poema, assim, de dimensão universal, tanto quanto o The Wasteland. Então, eu realmente é uma conjuntura que me deixaria, assim, encontrar-me com aquele escritor que eu considero o maior, a literatura, seria quase que encontrar-me com a literatura ontologizada em sua e apresentada através de, não da sua aparência, mas da sua essência. Então, talvez a única coisa que eu pudesse dizer a ele é dizer, vamos, não nós estamos encontrando aqui, nos encontraremos no Aleph. e meço aqui este começo e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço, quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo dá, por isso meço, por isso começo, escrever mil páginas, escrever mil, uma páginas para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar com a escritura, por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço, escrever sobre escrever é o futuro do escrever, sobre escrevo, sobre escravo, mil, uma noites, mil, uma páginas, ou uma página em uma noite que é o mesmo, noites e páginas mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever e por isso começo, descomeço pelo descomeço, desconheço me teço, um livro onde tudo seja fortuito e forçoso um livro onde tudo seja não esteja, seja um umbigo do mundo livro um umbigo do livro mundo, um livro de viagem onde a viagem seja o livro o ser do livro é a viagem por isso começo, pois a viagem é o começo e volto e revolto pois na volta, recomeço, reconheço remesso, um livro é o conteúdo do livro, e cada página de um livro é o conteúdo do livro, e cada linha de uma página e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página do livro, um livro, ensaio um livro, todo livro é um livro de ensaio de ensaios do livro, por isso o fim, começo, começa e fina recomeça e refina, se afina o fim no funil do começo afunila o começo no fuzil o fim do fim, o fim do fim recomeça o recomeço refina o refino do fim e onde fina começa e se apressa, e regressa e retece há mil uma histórias na mínima unha de história por isso não conto por isso não canto por isso a não história me desconta ou me descanta o avesso da história que pode ser escolha que pode ser carne que pode ser história tudo depende da hora tudo depende da glória tudo depende de embora e nada de neves e reves e nem nada de nada e nudes de neves e reves e raros e raros e raros e nacas e nanjas de nulos e nudes de ninures e nesgas de nula ré e nem um zinho de nem nada nunca pode ser tudo pode ser todo pode ser total tudo somado todo soma a suma de tudo suma a somatória do assomo e não é só fãs de n licensed porque por isso não pode ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto